Ainda é muito comum quando a pessoa adquire um hamster, que ela acabe não pesquisando antes o alojamento ideal. E o resultado disso é que ela acaba levando para casa o bichinho dentro de um alojamento impróprio, pequeno, desagradável para ele. E muitas vezes, que até saiu caro. E com isso, além de você deixar o seu bichinho, muitas vezes, desconfortável e até infeliz, você também não fica feliz. Você olha para aquele alojamento e não era bem o que você queria. Depois que você começa a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, você vê o erro que cometeu. Muitas vezes, até por orientação errada de vendedor. E vê que você, às vezes, teve um gasto que você não esperava. Então, a minha primeira dica, quando você pensa em adquirir um hamster, é pesquisar primeiro as características desse bichinho. Para ver se realmente é o que você quer. E depois, tudo o que você precisa para ele. E, principalmente, o alojamento. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre alojamento para hamsters, os maiores problemas que a gente encontra, o que é ideal ou não. E umas ideias de alojamento. Já que a gente, no Brasil, tem o problema da falta de alojamentos ideais para eles. Felizmente, a gente vê, muitas vezes, na internet, imagens de gaiolas, terrários, lindos para hamsters. Enormes, cheios de atividade. Só que, no Brasil, a gente não encontra isso. E, muitas vezes, a gente tem que adaptar. Então, aqui no vídeo, eu vou mostrar algumas opções que você encontra. E, também, algumas formas de fazer essas adaptações para tornar o ambiente para o seu bichinho muito mais agradável. E, antes de mostrar as opções, é preciso lembrar do que realmente é importante procurar no momento que você vai escolher o alojamento ideal para o seu bichinho. Muitas vezes, o que é ideal para uma pessoa não é o ideal para a outra. Depende do espaço que você tem em casa. Depende de muitos fatores. Mas, o importante é você pensar no bem-estar, também, do seu hamster. A gente sabe que o hamster é um animal que vai passar a vida sozinho. Mas, nem por isso, ele precisa viver em um lugar desagradável ou pequeno. Então, existem algumas coisas que a gente tem que pensar nesse momento. Então, ao escolher o alojamento, você deve pensar em seis pontos importantes. O espaço. Então, por menor que seja o hamster, independente dele ser anão russo ou ser um sírio, ele precisa de bastante espaço. Esses bichinhos precisam se movimentar bastante. Então, é importante que você pense no espaço que ele vai ter quando ele estiver acordado durante a noite. Outra coisa importante é a ventilação. A urina do hamster tem bastante amônia e se ela ficar concentrada muito tempo no ambiente, ela vai causar um odor forte e desconforto até na parte respiratória do bichinho. Então, muito cuidado com aqueles ambientes muito fechados, aquelas gaiolas com pouca ventilação. Preste muita atenção na ventilação do alojamento. Outra coisa importante é que eles não vivem só no alojamento sem nada para fazer. Então, você precisa ver se o espaço é suficiente, não só para o hamster se movimentar bem, mas também para você colocar os acessórios. O mínimo são roda de exercício, toca, pote para alimento, bebedouro e alguns outros brinquedos para ele se divertir. Então, tudo isso é muito importante ser lembrado. Então, outra coisa é o conforto. Se você consegue colocar um substrato agradável para ele, se o fundo permite isso, se ele não vai ficar pisando em grades o tempo todo, se ele vai ter um lugar tranquilo para dormir, se ele vai estar protegido de vento, frio, de excesso de calor. Então, tudo isso é importante você verificar no alojamento. Além disso, um ponto muito importante, que a gente só percebe depois que já tem o bichinho, é a facilidade de higienizar o ambiente. Então, o alojamento tem que ser fácil de higienizar. Ninguém quer passar horas esfregando os cantinhos que grudam sujeira. Então, preste muita atenção de que material esse alojamento é feito e se é fácil fazer a higienização. E outra coisa importantíssima, ele é divertido para o hamster. Ele tem acessórios legais, é possível mudar os acessórios de lugar para serem novidade para ele. É possível colocar mais coisas, como rampas, rodas, tubos, aumentar o espaço. O que pode ser feito para a diversão? Então, essas são coisas importantes que você deve pensar na hora de escolher o alojamento. Então, não se esqueça disso. O alojamento tem que ter um bom espaço, boa ventilação, espaço para os acessórios, ser confortável, ser de fácil higiene e ser divertido. Então, são esses os seis tópicos importantes para você se lembrar na hora de escolher o alojamento. E agora, vamos falar um pouco das opções que existem de alojamento. Normalmente, a primeira opção e a mais conhecida são as gaiolas. Então, eu vou falar um pouco melhor sobre as opções de gaiola e quais são as ideais. A segunda opção são as caixas organizadoras, que normalmente são opções improvisadas, mas que podem ser muito boas para esses bichinhos. A terceira opção são os terrários, uma novidade ainda menos comum no Brasil. A quarta opção é a gaiola acoplada com a caixa organizadora. E a quinta opção, que por enquanto é menos vista no Brasil, são as gaiolas acopladas com um aquário ou terrário. E aí, depois de tanta opção, ficou mais fácil ou mais difícil escolher? Então, eu acho melhor explicar essas cinco opções, uma a uma, para facilitar a escolha e mostrar os prós e contras de cada uma delas. Então, nós temos essas cinco opções, mas como no Brasil a gaiola é a opção mais comum, vamos começar falando dela. Aqui a gente vê um modelo de gaiola, existem muitos, mas nesse caso, a gente vê que esse modelo tem mais de um andar. Isso é uma coisa que os hamsters gostam muito. Eles gostam de poder circular em mais de um andar, escalar, correr. A gente também vê uma coisa muito importante. A plataforma não é de grade. Não tem o perigo do hamster pisar, machucar a patinha ou até ficar com a pata presa e sofrer uma fratura. Então, isso é muito importante. Se a plataforma for de grade, tem no vídeo que eu botei no card, a opção de uma forma simples de cobrir a plataforma para dar mais conforto para o hamster. Além disso, aqui a gente vê que tem uma toca, mais embaixo tem uma roda de exercício, tem espaço para se colocar um pouquinho mais de acessórios, pendurar o móvel e colocar algum tipo de brinquedo, esconder comida. E uma coisa muito legal, ela tem os tubos. A gente vê que tem os encaixes para os tubos e isso é uma facilidade para as outras opções que eu vou mostrar mais para frente, que são acoplar em uma caixa organizadora ou em um aquário, terrário, ou até acoplar gaiola com gaiola. Aqui a gente já vê também um outro modelo de gaiola que também tem características parecidas. Ela já é grande, tem vários andares, tem muitos acessórios, tem a opção dos tubos. E aquilo que eu expliquei anteriormente, ela é uma gaiola fácil de limpar e ela é bem arejada. Então, esse tipo de gaiola é bem legal para hamster. É claro, sempre olhar o tamanho do hamster, lembrar que o sírio fica maior que o anão russo. Então, cuidado com certos acessórios como os tubos e as tocas para ter certeza que o bichinho não vai crescer demais e ficar entalado em algum lugar. E a segunda opção é uma opção que tem aumentado muito no Brasil. Por falta de gaiolas com tamanho ideal e até com preço razoável, muita gente tem optado por utilizar as caixas organizadoras. Elas também têm prós e contras como as gaiolas. Então, aqui a gente vê uma caixa organizadora super bem montada, onde foi colocada a roda de exercício, onde tem uma toca, tem alguns brinquedos, foi adaptado até um bebedouro. E em cima, foi colocada uma tela de ventilação. A gente vê até que ela tem nas laterais travas para evitar que o bichinho consiga escapar. Aqui, uma outra variação do mesmo tipo de caixa organizadora, só que com mais espaço de ventilação. Foi colocado mais telas, não só em cima, mas na lateral também, o que melhora a ventilação. As caixas organizadoras costumam ser bem fáceis de limpar, isso é muito bom. E aqui a gente vê que tudo é uma questão de criatividade. Então, também foi colocada uma plataforma. Essa caixa tem espaço de dois andares para o hamster se divertir. E aqui, mais uma ideia super criativa com caixa organizadora. Para quem acha que está faltando espaço para o bichinho, dá para colocar uma caixa em cima da outra, garantir bem a ventilação, e acoplar uma caixa à outra com um tubo. Desses tubos vendidos em pet shop mesmo, que são colocados nas gaiolas. Então, aqui essa ideia ficou super legal, porque deu para aumentar bem o tamanho. Então, o bichinho ficou com dois espaços ideais para brincar. Aqui, mais um exemplo super fofo, todo decorado, de caixa organizadora também, onde a passagem de uma para a outra é feita com os tubos. E ela tem bastante espaço e bastante acessório. Então, no Brasil, tem sido cada vez mais usada essa opção por uma questão econômica, por uma questão de criatividade, porque a gente não consegue encontrar aquelas gaiolas enormes para hamsters que a gente encontraria nos Estados Unidos e na Europa. Então, as caixas organizadoras são opções bem legais. Só lembra de procurar caixas organizadoras bem grandes. Não adianta nada você substituir a gaiola por uma caixa organizadora se ela for minúscula. E aí, é só ter bastante criatividade para colocar acessórios bem legais aí e divertir o seu hamster. Os terrários também estão começando a ser utilizados no Brasil para hamsters. Só é muito importante lembrar da ventilação. No início, quando as pessoas começaram a tentar utilizar os aquários como terrários, existiam muitos problemas, porque muita gente não se lembrava da importância de uma boa ventilação. Então, utilizava aquelas tampas de vidro como se usa em aquário, mas elas não são ideais. É importante ter uma tela, até porque esses bichinhos são especialistas em escapada. Então, não dá para deixar totalmente aberta. O ideal é que se tenha uma tela de proteção com boa ventilação. E aqui a gente vê a opção feita em... toda em vidro, inclusive as prateleiras. Mas, com bastante criatividade, dá para ter ideias bem legais. Nesse caso aqui, esse terrário foi feito em vidro e madeira. A gente sempre tem que lembrar de ou impermeabilizar bem a madeira, ou usar algum material que não tenha problema em contato com a urina e com água, porque é normal vazar o bebedouro e eles escolherem um cantinho como banheiro. E lembrar que mesmo depois de um tempo, alguns acessórios de madeira vão ser destruídos e você vai repor. Mas aqui, está uma dica super legal de um terrário muito bem feito em que o hamster vai se divertir bastante. E aqui o mesmo terrário de outro ângulo. Fica mais fácil da gente ver que ele tem uma tampa em madeira com tela para deixar bastante ventilação e ao mesmo tempo ser bem seguro. E nesse caso, a pessoa foi bem criativa e fez em cima de um móvel. Fica super bonito, super decorativo em casa. E também, é fácil de limpar. E aqui, para quem quer aumentar o espaço e só tem a gaiola, uma opção econômica também é a gaiola junto com a caixa organizadora. Aqui foi colocada a gaiola e apoiada uma caixa organizadora. E a passagem é feita pelos tubos. E aqui, outro exemplo também. Você pode colocar uma gaiola em cima, a caixa organizadora embaixo ou lado a lado. O importante é usar a criatividade e dar espaço e conforto para o seu hamster. Sempre pense nisso na hora de escolher o alojamento. Na Europa, a gente já tem gaiolas que vêm com essa opção de gaiola acoplada com terrário. Já existem algumas marcas que produzem esse tipo de gaiola, mas infelizmente isso ainda não veio para o Brasil. então, uma opção é ser criativo e montar alguma coisa semelhante. E aqui, está um exemplo de uma dessas opções criativas. Que a pessoa acoplou a gaiola em cima do aquário. A gente vê mais isso ainda para gerbios, principalmente porque eles adoram cavar. Mas para os hamsters também é uma opção super legal. E aí? Você gostou das opções? Dá para ver que com um pouco de criatividade não é preciso gastar tanto dinheiro. Então, o ideal é que você pense antes qual vai ser o alojamento ideal antes de adquirir o seu hamster. Mas se não deu tempo, se você já comprou e se arrependeu, espero que essas opções te ajudem a fazer algumas mudanças. E aí? Você já tem o alojamento do seu hamster? Qual dessas opções você escolheu? Qual que você gosta mais? Conta aí para a gente. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho aí para receber o aviso toda vez que um vídeo novo for postado. E conhecer mais coisas sobre os hamsters no site roedoresecoelhos.com.br